Olá, tudo bem? Eu sou o professor Aquiles. Eu sou o professor Eliseu. Bem-vindo ao Plantão Enad. Beleza, nesse plantão, professor, eu estou com uma dúvida. Fui convocado para o Enad. Já sei que tenho que fazer o Enad lá no dia 27 do 11. Quantas questões tem no Enad? O Enad possui 40 questões. Nota aí, são 40 questões. Essas questões são todas iguais, todas objetivas, todas excursivas. Se for tudo discurso, eu estou morto. Não, professor Aquiles. Há uma diferença inicial de questões de formação geral e questões específicas. Formação geral são 10 questões, basicamente, dos temas contemporâneos. Professor Aquiles. Formação geral, guerra, pandemia, tudo o que está acontecendo no momento. Política, ambiente. Então, ficar atenado a jornal, a notícia, é interessante. Exatamente. Formação geral são 10 questões. 8 de múltipla escolha, de você marcar a X na própria prova, porque a prova é física, tá? E 2 questões são discursivas, sim. Tem que ler e tem que escrever seus argumentos, professor Aquiles. E tem 30 questões de formação específica. Exatamente. Essa é a palavra bonitinha, core. É o core do seu curso, ou seja, é a essência da sua formação. São 30 questões, 27 de múltipla escolha. E 3 questões são discursivas de marcar a X. Professor Aquiles, o senhor Afazenade, dia 27, por onde o senhor começaria, professor Aquiles? Eu começaria pelas discursivas, já para dar uma ligada nos neurônios até, para ativar esse processo de lembrança das respostas. Exatamente. As questões são contextualizadas. Então, é um contexto que você vai ler e, a partir dali, você vai desenvolver uma resposta discursiva e vai marcar a opção na objetiva barra múltipla escolha, professor Aquiles. É isso aí. Esse foi o Plantão Enad. Fique ligado, fique ligada. Voltamos em breve. Vem Sat Vem. Vem.